Uma nova semana começando e o tempo seco continua, gente. A umidade média de hoje aqui em Três Lagoas é 30%. E olha só, Três Lagoas registrou mínima de 19 graus hoje, né? Nessa segunda-feira. E a máxima será de 37 graus. Olha só, gente, muito quente aqui na nossa cidade. Vamos dar uma olhadinha lá fora pra saber como que estava o tempo hoje de manhã aqui em Três Lagoas. Olha que imagem maravilhosa, gente! Tenho certeza que é lá no nosso cartão postal, né? A mamãe Pata e o seu filhinho, seus filhinhos. O pessoal fazendo aí uma caminhada, curtindo a manhã, né? Porque é o horário que o tempo está mais agradável aí pra fazer suas caminhadas, cuidar da saúde. E o sol, né? Esse horário até as nove da manhã pode pegar aquele solzinho. Então, olha só, essa semana segue ensolarada com temperaturas altíssimas, podendo chegar aí aos 37 graus. Pois é, hoje já está 37, né? Essa semana tem mais dias quentes como hoje. E não tem previsão de chuva aqui pra Três Lagoas. Olhando aí, né, o Clima Tempo, o site do Clima Tempo, no final de semana tem umas nuvens, mas eu não sei não se é chuva, né? Não tem nenhuma previsão, mas o dia no final de semana tem algumas nuvens no céu aqui de Três Lagoas. Vamos conferir então como que fica o tempo para amanhã, terça-feira, aqui na nossa cidade e nas demais cidades da região leste. Três Lagoas, mínima de 18, máxima de 33. Brasilândia, mínima de 18, máxima de 34. E Água Clara, mínima de 17 e máxima de 34 graus. Aparecida do Tabuado, mínima de 19, máxima de 33. Paranaíba, mínima de 18, máxima de 34 graus. Inocência, mínima de 19, máxima de 34 graus. A gente estava aí acostumado, né, com o friozinho, mas o calor já continua, já predomina aqui entre as Lagoas e região.